E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD. Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro, então vem bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu que não quer ler, eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano, nóis não vai parar esse ideia. Que é da tapa na cara, dá suda, tá pela sua cara, vai voar com o pior na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro, de novo cê tenta no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto cê já vi, de todos os versos, cê só forjou. Cê pega a mojinha, tem trinta, cê zera, discutiu. Aí, mano, saco! Eu tô deitado, mano, que eu sigo, tranquilo, agora acelerando, sabe que a certeza eu sou um trem. Só deita no chão, pra ver se você acertou a ponte de banho também. Eu tô deitado, mano, que eu ligado pro parceiro que você é uma fraude. Eu tô deitado, pode te eu, parceiro, primeiro, senão depende do seu round. Mano, para de ver teu louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima, se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, não adianta nada. Você é você a pela do seu teatro, eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão, pra mandar rima. Mas você tá ligado, que eu acabo com o chão, agora eu já te coloco no bolso. Porque eu sou fabuloso, você vai dar um tapão sobre as suas costas. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão, fica dentro do meu mano. Sabe que tu tá apanhado. Mas você é meu pescoço, eu tô perdendo para ele, rotando. O que você é meu pescoço, você é meu pescoço. Tá ligado que você é o fraude, vou chutar o balde, tipo o marinho. O balde é só cara, vai ficar amassado igual alguém. Se eu ficar amassado igual você, você tá tirando o meu, na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem harmonização facial. Mas na volta, tranquilão. Me te drama, mas você não. Para de meter o loucão. Você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. O balde já caiu no chão, meu mano. Você é triste. Eu faço hit. Olha o magrão apanhando com o beat. Eu preciso dar a rima porque você é da espada sozinho. Tá ligado que eu tô com uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho. Eu apanho com o beat. Mano, por ele eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar dela com o beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha com o beat. Nascer com essa tua batida é pro magrão. Vai lá. Mas ok, agora eu sou eu rima. Aí você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow. Acabo com o Chico no gol. Quando você não vai, você que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É pra eu sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no bolso. Caralho, negão. Você é montrão. Aí toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação. Se você não tira do gol, você deita no chão. Se você não pega a mochila do irmão. Vamos assim, eu tenho tudo que é melhor. Como que você vai ganhar hoje, não? Hoje não. Hoje sim, porque eu já ganhei do magrão. Fica daí assistindo eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes seguida. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu dança. Eu faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo. Não é massa de manobra, mas agora chega a conta. A gelosa segura é sua pronta. Quando acabou a decorada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Foi isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu passo você, arranco sua cabeça. De quebra, eu bagunço sua freja. Vou me tentar bagunçar minha franja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João, então eu já te disse. Mas é preto de verdade, não precisa de peruca. Não precisa de peruca, não precisa de peruca. É com uma vida, eu pego o perete. Campeão de um jeito bolado. Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente. A João, então, me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu país só fala na sua vez. Eu não falei quando era a sua vez. Por isso eu sou o rei, você só um pião. Esse é o cheque mate do chatez. É o cheque mate do chatez? Talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo, simplesmente, na minha prisão. E hoje eu vou mozando, eu só venho pra te matar. Eu podia estar preso. Eu não falei que eu joltou o que disse. Eu só falei que ela confundou na parada. E hoje, nessa batalha, o Néo vira vizinho. Já eu tava preso numa viagem. E numa blitz que é da federal. Vou fazer a pena, vai a passagem. E hoje eu vou chegar na final. Isso é rima de improviso, isso é na hora. Não é frase pronta, não é frase de cabinhão. Zulu, não, você decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri, do lado da Tua Brito, lá da federal. Tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para cá, ela tem que estar dentro do Uber e falei o bagulho do Zulu. Olhei para cá, tá bom sombino de verde e amarano e falei, vai tomar no cu. Mandar tomar no cu não é o suficiente. É mandar eles andar sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu. E na próxima eleição você bota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se a Saí manda todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro. Só que o bagulho você tem que entender. O racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E você não sabe dizer que eu faço uma dúvida que é certo. É porque é a toda alegria que você me ensinou a viver nessa sala que é de concreto. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei porque voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar para rir, mas se faz igual o Mike, fica de apresentador. Oh, 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 oh. Bom, 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 bom. Só rimar clichê, só rimar clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu já aqui tô rimando mó malte. Ganhei no segundo e levrei pro terceiro. Mas não dá nada, essa verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, vou treinar meu voz é treito. Vou pôr na boca de ele, se quer eu arrumar a língua a você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas você sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado aqui dentro Hoje você morre por niggas Já pegou o toco na mão Vem e fala, hoje você morre por niggas Isso é seu MC decorando da hora Mas como é o Johnny, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de baseball Só pegar esse e tá como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo pra tu Apago contigo porque você é o pau no cu Você sabe que é o manguido, não é sujeito, homem Você quer fazer o home run suado Segura o taco do Johnny Ali dáцы? Rol, ô, 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 ô Vamos fazer o home run down vai ficar minha mente Esse é verdade, esse é oarsi Cê toma tanto no soco que sua cara pra fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demorou, você ganhou porque você tem lideragem Mas ficou assim no argumento, ai, que dó que você viu Tá ligada desse jeito, contra o sistema Tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido, com o terror, tu dá pena Ai, sinceramente, ninguém sei que cê não tem Eu sei que você não corra, vai se patar pelas de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo, o corpo está aí na terra de rima Cê não é ninguém, e já tá ciente Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente Não me levanta, respeite em mim se é batida Quando o que o daquela te filmou na sua corrida É meu parceiro, pra minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá que é da hora, cê paga de braço Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da Tena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tô pé na boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote Põe no seu cu Eu sou caramelo Ai, 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 ai